E eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir chegar aqui hoje, porque normalmente quando se faz uma quimioterapia e uma imunoterapia, como é o meu tratamento agora, tem-se efeitos colaterais, não vai cair o cabelo, porque a quimioterapia é diferente, evoluiu, mas tem sintomas que quem faz quimioterapia sabe, enfim, quem já conviveu com alguém que fez quimioterapia sabe que tem dias que você fica mais, e é por isso que eu preciso falar com vocês aí de casa, tem dias que você fica mais sensível, e a imunoterapia pode ocasionar isso. Então, quem está me tratando é o meu médico de centro, o Dr. Buzayde. É o General Buzayde. Ele disse que entrou nessa briga comigo, da mesma forma que entrou nas outras, entrou para ganhar, e eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ganhar mais essa briga, mas eu queria muito contar com vocês aí do outro lado, porque para isso, em alguns dias, eventualmente, eu não sei o que me recebe, eu vou fazer mais alguns ciclos de imunoterapia e quimioterapia, a minha aplicação é de 21 em 21 dias, eu fiz a última agora no último sábado, sexta, e vou fazer a próxima no dia 14, e aí agora o remédio age por esse período. Então, aí nós temos férias também, só para não ficarem dizendo, ah, saiu de férias, não. Ah, é, não, já estava marcada. Já tínhamos férias marcadas para o dia 7 agora, de fevereiro, uma sexta-feira, nós pegamos três semanas de férias merecidas do ano todo, né, a gente volta depois do carnaval, mas só dia 7 de fevereiro. Eu espero poder estar aqui com vocês até o dia 7, todos os dias, né, e vou estar, porque se eu estou tão bem lá na primeira, e quero contar com a sua força aí do outro lado, o seu carinho como sempre, as suas orações principalmente, que sempre me ajudaram muito, tá bom? E a vida aqui continua normal, eu tenho muita fé, eu tenho uma força que vem de Deus, né, e eu acredito que eu vou sair dessa, claro que vai.